Processo de construção, muita motivação, delibera a ideia, ideia corta a intuição E o que pode vir a ser, ser pronto pra servir Calca os vazios mesmo Rima não acaba aqui, não se encerra aqui Não vou te diminuir porque nossa meta aqui é construir Fazer uma estrutura mais pesada pra rapaziada que tá vindo ouvir nossa improvisada, meu mano Não é só chegar e falar a putaria, tem que mandar pra rapaziada que os MC tem ideologia Desavançá-lo, rima até o talo, por isso que é que eu não me calo Aí nossa estrutura vai se longe assim, comprometendo meu conteúdo é foda e já me acha do museu Caralho, o jogo pegou a referência, eu não fiz tele agora, meu mano, eu mostro que é ter sapiência Mas eu te agradeço, eu te agradeço Não, 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 não Não, eu te agradeço Com o jogo eu te agradeço Direito de resposta, eu te agradeço O jogo eu te agradeço Basta o DJ! 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 22 GTA A plateia agita-se a missão É passar mensagem por uma passagem cumprida A missão já é cumprida A rima simplesmente chega ainda Mostra que é uma passagem de vida O que é uma passagem Hoje em dia nego cola no rap só pra ficar de sacanagem Tem muitas rodas culturais Que você vê gestos E também falas até banais Muita gente quer pagar de chapa house Quer ficar na house, cola na roda pra ficar de chapa house Isso fala que é sujeito hoje Mas simplesmente só fala isso no microfone Vem de casa, eu honro em minha virtude E eu não sou de falar Eu vou te dar minha atitude Eu vou te dar minha virtude E se for questão de rap e de talento Eu não tenho talento Mas eu tenho a minha atitude Eu sou alto o suficiente Sente pra mim Porque eu sei que meu talento tá longe E mesmo assim não quero ser melhor que você Quero ser duas vezes melhor do que o Heberti de ontem Não quero fazer assim de modo diferente Uma rima que mostra que eu não sou prepotente Mas eu sei que eu vou unir a minha mente Joga logo esse beat pra poder ficar fluente Eu não tenho chave Eu não tenho chave Eu não tenho chave Falou da mãe, tio Falou da mãe Falou da mãe Falou da mãe Cheguei, ainda mostrei Ainda conquistei Ainda o ilustrei O fistale sabe muito bem Que eu não quero ser rei Mas nessa praça Eu sabe muito bem Que eu cheguei ao rei Eu sou rei E trouxe tudo que era impossível Porque eu sei que o meu universo é lastimável E mesmo assim O fistale é inadmissível Porque eu sei que meu coração é um universo inexplicável E mesmo assim O fistale mostra o controle que o negocio fica puto Porque eu sou pego bolado Cada fistale elaborado Eu noto que o meu fistale cê sabe que ainda é incorporado Não é questão de incorporado Mas cê sabe que todo fistale que eu faço faz a formação Porque eu sei que sem faça formação Mas o meu fistale ainda forma ação Forma a ação Forma a ausência de posição Mas cê sabe que o meu fistale tem oposição Se é questão de fugir de ataque Sabe muito bem que não vai ter piripaque Eu entendo gostei da sua proposta Só que em fistale ninguém vai ter fratura exposta Porque eu sou que o fistale tem uma resposta E deu uma questão de bosta Só depende se a gente vai meter a proposta Uma rima nego vai tomar como uma aposta Será que a gente vai chegar E vai mostrar o beat com uma ideia oposta Eu não deixava hein Boa mano Duas vezes melhor que ontem Isso é verdade Pra no freestyle cê chega aí mostrar capacidade Aí MC vai pra roda cultural à noite noturno Eu acordei um monstro faz tempo que eu não durmo Aí sabe bem meu mano que funciona assim Agora eu vou explicar pra você um improvisadinho Porque meu mano Aí A casa não caiu Porque o pensamento da plateia hoje em dia é nem infantil Então rapazeira que tá aqui tá ligado Pegaram a referência No meu fistale agora Eu vou trazer a experiência É que a foda aí Valeu pela base DJ É que quem nasceu pra ser Big Smoke Nunca vai ser CJ Aí Olha só A diferença não é contigo É com todos os meus amigos Com todos os meus envolvidos É com todos os meus irmãos Eu tô querendo ajudar Mas no final eu corro Eu sei que muitos vão querer me derrubar Aí Hoje em dia do som eu tô tomando moca Tô botando a tempo pra dentro pros irmão fazer fofoca Aí Tá ligado mano Os irmãos é fudido Que fica aí em cima do bolo jogando no prédio em cima do amigo Eu sou bufoca Prova visão meu mano E na cena do rap Cria de favela aqui improvisando Nós que criam de favela Tem orgulho da quebrada Pra chegar e representar Mostra a vida na improvisada Vai ver que tá aqui Representa eu mando um som Que cê quebrou Aí Saiu da composição Volta no rap Joga na rima Gastando em cima toda disciplina Fazendo chacina no bike Agora meu mano Eu só falo com a tarina Olha só Joga visão Isso que é flow elevada Tô informação Pô teu lirico Carrafazinhada Seu flow universo Elastimável Aqui na rima Agora eu vou mandar compreendente a disciplina Aí menor A casa não caiu Brinquei muito na pichinha da note Você tá dando de universo? Eu sou Lorde Bilge Oh Esvaziou Reparamos ficamos um pouco sem plateia Repete o beat Os MCs não repete a ideia Aí vamos puxar um assunto diferente Pra ver se o verso vai sair um pouquinho mais fluente Eu entendi Mas o meu freestyle Vamos falar de Back 55 Porque eu sei que eu trouxe o trato A Back 55 É uma lei que vai congerar 20 anos Eu vou usar as operações do Lava Jato Olha, isso é verdade Mas aí eu acho que ficou meio estranho E é que sabe que eu não sonho Aí Vando não se mete Mas no rap eu sou grindoso Meu artigo é 157 Sempre artigo 157 Esse é o tema Só que eu não roubo cena Eu chego roubo poema E mesmo assim o freestyle chega e faz a cena A minha sorte nunca vai ser ganha Eu não roubo poema O meu poema é o frio Por isso que na rima agora eu causo calafrio Aí Brasil é ordem e progresso Eu crio meu problema Deixa o meu body pra fazer sucesso É claro, eu não quero sucesso Eu nem quero trama Sabe muito bem que eu tô chegando Fugindo de fama Eu não quero like Eu só quero tá com meus amigos Com o vídeo pra poder fazer o freestyle Isso aí Meu mano, cê não quer fama Agora é o meu freestyle Cê sabe que não se engana Aí mela, sem patifaria JR Eu também faço por amor Mas seu amor não sustentaria Eu entendi Seu amor não sustentaria Mas fazer com significado de forma seria hipocrisia Tem que ter um foco Não pode estar essa de Cantar meu rap só papo Eu vou tirar foto Filho, escuta essa palavra do andarilho De rap Não vai amamentar meu filho mano Cê tem que entender que cê tem que trampar Cê tem que tá todo dia na rua pra se esforçar Eu entendi Pra todo freestyle que eu cheguei Eu trouxe do início Não tem que ir a ser difícil Mas só pra minha faixa poder dar certo Eu transformei o meu lazer em vício Eu tenho que ficar Inner desse ilo Ah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto